O Pato Eu estava sentando em uma cadeira que dava de frente para um parque. O parque tinha um pequeno lago que era habitado por diversos animais. Dentre eles havia o Pato. O Pato estava no lago e no momento súbito saiu andando em direção à rua. As pessoas não notaram. Ele caminhava entre as pernas de todos e quando pisou no asfalto um carro se dirigia em sua direção. Aconteceu inevitável. O carro do Pato, eu mesmo não vi. Ninguém sequer notou o fato ocorrido. Nem mesmo o carro que atropelou. Nem as pessoas que estavam andando no calçado. Isso me causou um certo desconforto. Como ninguém notou que o Pato morreu? Ele era tão indiferente assim a todos. Só porque era um Pato? Não sei. Decidi cruzar a rua e ir até o lago. Quando fui atravessar, fiz o que o Pato não fez. Olhei para os lados. E para ver se foi um carro. Não rio. Então, por exemplo. Quando eu passei pelo Pato, ele ainda estava vivo. Agonizante ali no chão. Como esse desgraçado não olhou antes de atravessar? Será que nunca contaram a ele que ali era um lugar perigoso? Não demorei nesse devaneio e rumei para o lado. O dia estava ali e com reflexo do sol na água, as pessoas tiravam foto dos Patos que estavam no ar. Os Patos que ali se encontravam nadavam como todos os dias que se seguiam. Eles não sabiam que onde os seus haviam morrido não se importavam. Será que ninguém além de mim ligavam para o Pato que foram atropelados? Nem as pessoas, nem o carro, nem os próprios Patos. Que infeliz aquele Pato deve ter sido para que ninguém ligasse para sua morte. Mas o que mais me incomodava naquele desgraçado é que, na verdade, ele era eu. O que mais me incomodava naquele desgraçado é que, na verdade, ele era eu.